sete horas quarenta e dois minutos em campos de volta com Folha no Ar primeira edição oferecimento da Clínica Proteus e Laboratórios Plínio Bacelar hoje o programa está recebendo o professor Hamilton Garcia cientista político e professor da UEMF Hamilton prazer falar com o senhor seja bem vindo mais uma vez ao Folha no Ar primeira edição eh pra gente começar bem a semana aí muito bom dia bom dia obrigado pelo convite bom dia Milton eh obrigado 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 pela pela presença eh Milton eh estamos na semana parece que ele manda aquele programa de ficção científica né? Você tá num num raro momento num raro hiato eh entre dois dois mundos né? Um mundo o mundo mundo né? Que ainda é muito influenciado pelos Estados Unidos e o nosso mundo aqui particular abaixo do Equador né? Como diria Capi o nosso canavial que é eleição municipal de campos. Mas vamos começar com com a referência macro primeiro. A gente até começou a falar sobre ela. Como é que você viu aí a a eleição dos Estados Unidos e qual a importância que você acha que ela tem pro mundo e particularmente pro Brasil? Bom dia. Bom dia. Bom dia. A primeira coisa que eu observaria no caso dos Estados Unidos em particular do Trump né? A gente tá agora assistindo um lamentável espetáculo do do Trump eh não admitindo a sua derrota eleitoral. Claro que todo processo eleitoral pode ser ele é falível e pode haver fraude. Então claro que o Trump tá no direito de de apontar problemas né? Que certamente devem haver. Mas ninguém acredita que seja na dimensão de 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 deslegitimar ou de mudar os resultados né? Eu acho que acontece ali nos Estados Unidos né? Alguma coisa também que é parecido com o que acontece no Brasil diz respeito à postura dos presidentes da República né? E tanto no caso do Trump quanto no caso do 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 Brasil eh vieram assumir a presidência dois líderes eh muito pouco testados na política local né? Tanto americana quanto brasileira. O caso da brasileira inclusive o lugar do Bolsonaro era um lugar muito subalterno né? Muito periférico dentro da política. Era o baixo clero da da Câmara Federal e e das Assembleias da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O que era uma coisa diga-lhe passagem já pra deixar o eleitor com a pulga atrás da orelha porque se o primeiro clero dessas casas já é um negócio complicado imagina o baixo clero dessas casas né? Todo mundo lembra o famoso Severino Cavalcante lá interpelado pelo Gadeira né? E ele chegou até a falsificar contrato na Câmara Federal de restaurante. Então é bom mas o o fato é que o o o o Bolsonaro e o e o Trump eh no nosso caso é mais grave porque não havia uma tradição política de de direita clara né? Praticamente o Bolsonaro ele ele inaugurou ele tirou a direita do armário né? Depois da 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 redemocratização mas no caso dos Estados Unidos realmente o Trump representava uma 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 direita eh forte né? Um forte eh tanto forte em termos dos movimentos raciais né? Do supremacismo branco quanto também do conservadorismo eh 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 pentecostal que existe nos Estados Unidos muito forte. agora ele se fez líder eh eh reunificou ele ele conseguiu unificar essa eh esse extremo conservadorismo nos Estados Unidos de uma maneira muito rápida de modo que não houve uma não houve ainda condições de de digamos assim de você institucionalizar o trumpismo. O trumpismo na verdade isso é próprio do sistema político norte-americano é um sistema político muito aberto né? A gente já teve eh eh várias indicações disso a última foi a penúltima antes 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 do Trump foi o modo como o Obama se impôs a cúpula do Partido Democrata né? Lá nos Estados Unidos não tem essa de que os grupos políticos que dominam o partido escolhem quem é o candidato ou que vetam determinados candidatos. Lá você tem as primárias e aonde votam os inscritos né? Os simpatizantes do partido e os militantes do partido e ali o a sociedade acaba tendo a oportunidade de se impor ao partido, se impor às elites partidárias. Foi isso que aconteceu com o Obama, no caso do Obama ele soube negociar essa imposição né? Ele enfiou a candidatura dele também o ela abaixo dos democratas, mas soube fazer uma articulação com os Clinton, que é uma uma família importante no partido democrata e e com isso de certa maneira estabilizou o partido, tanto é que depois a Hillary foi a sucessora, foi a candidata depois dele e agora o vice dele o Biden volta a disputar exitosamente com o apoio do Obama. Então você pode dizer que a renovação que aconteceu no partido democrata, embora com algumas tensões ainda, por parte da uma esquerda mais jovem, mais impetuosa, a esquerda socialista né? Da Câmara de Deputados norte-americana, que inclusive se assume como socialista, ela conseguiu um modus operandi dentro do partido democrata. Agora no partido republicano, essa questão ainda está em aberta. O Trump, eu acho que agora, exatamente nesse momento, o Trump vai fazer, digamos assim, o teste de fogo dele, se ele vai ser capaz de institucionalizar o trumpismo no interior do partido republicano. Até aqui a gente sabe que ele foi capaz de se impor ao partido republicano, mas ele não foi capaz até aqui de liderar o partido republicano. Eu acho que a grande, o grande teste é depois que ele perde o poder e no modo como ele perde o poder, porque ele não pode perder o poder e se isolar como uma liderança política antidemocrática. E é impossível ser uma liderança política antidemocrática nos Estados Unidos. Afinal de contas, os Estados Unidos vivem, o mundo político dos Estados Unidos, como eu disse, vive dessa intensa participação popular, inclusive dentro dos partidos, inclusive pautando os partidos. Então o Trump vai ter que fazer uma transição como liderança do partido republicano. Se ele não souber fazer essa... Claro, todo mundo imagina que ele vai... Ninguém vai botar uma camisa de força para tirar o chanque do poder, ele vai sair, ele vai passar, pelo menos ele vai sair da Casa Branca. O problema é que ele também não pode sair a um ponto de criar tensões na sociedade dentro do próprio partido republicano que, de certa maneira, inviabilizem a liderança dele para as outras lideranças do partido. Eu acho que até agora o partido republicano tolerou o Trump em função do poder eleitoral dele, que ele tinha e continua tendo. Tanto é que ele foi mais votado ainda do que foi na eleição passada. Mas ele precisa mostrar também a moderação suficiente para manter o partido coeso durante a gestão do opositor Biden. E ele está fazendo um movimento que me parece muito arriscado. É agora o momento em que ele vai ter que se afirmar como liderança política democrática nos Estados Unidos. Então, a rigor, é agora que a liderança dele se institucionaliza e que ele vai mostrar a dimensão política dele. Se ele é um líder de partido ou se ele não passa de um líder de facção capaz de surfar uma onda eleitoral. Essa que é a questão que está em aberta em relação à liderança do Trump. E no caso do Brasil, acho que a gente já passou dessa fase, né? Porque o Bolsonaro já se mostrou incapaz de liderar qualquer partido político, né? Ele foi incapaz de fazer uma composição do PSL, ele também foi incapaz de criar um partido próprio, né? E diante desses dois fracassos, ele se viu praticamente obrigado a se entregar aos braços do do centrão e me parece que resta o Bolsonaro ter a capacidade dele de liderar votos. Mas isso no sistema político é insuficiente. Ele vai, ele está na, eu acho que ele está numa situação muito, também muito delicada, porque se ele perde uma eleição, praticamente ele volta a uma situação de obscuridade. Ele precisa se institucionalizar, ele precisa institucionalizar o movimento de extrema-direita ou de extremo conservadorismo que ele tirou do armário. E isso é um desafio complexo que exige liderança para muito além da capacidade só de falar com o seu público. E precisa também mostrar a capacidade de liderança de falar com as elites que compõem o conservadorismo, a direita, a extrema-direita. E tudo isso me parece que mal ele sabe governar. Então, ele tem muita, muita dificuldade. A situação do Bolsonaro nesse aspecto me parece muito pior, né? Se ele perde a reeleição, se é que ele vai chegar até lá, eu acho que ele perde, se ele perde o poder, mas eu acho que ele perde a capacidade de continuar influenciando a política brasileira. Hamilton, em várias pegadas eu ia falar, a gente falou sobre a China no bloco, na apresentação, no bloco anterior. Mas eu vou abrir aqui para perguntas, né? Do... Estamos abertos perguntas aí do... Do ouvinte telespectador pelo streaming no Facebook. Mas tem uma pergunta aqui muito interessante, feita no grupo do WhatsApp do programa, do José Renato Duarte, várias perguntas interessantes. Mas essa eu acho interessante por jogar a questão mundial para a nossa realidade local. Né? Porque você tem duas maneiras de ver essa eleição americana influenciando de maneira direta a economia regional. Tanto na sua matriz econômica antiga, que é a da Cana, quanto na sua matriz econômica atual, que é o petróleo. Influencia bastante nas duas, diretamente. E aí, nesse sentido, eu faço em relação à matriz econômica antiga, que é a Cana. Eu faço uma pergunta do José Renato Duarte, que é servidor público de carreira, foi secretário municipal aqui em Campos, foi secretário municipal cedido também no município de Senhora da Barra. E ele pergunta aqui. Professor Hamilton, o presidente Jair Bolsonaro concedeu isenção, tarifa zero, para a entrada de 187,5 milhões de litros de etanol americano no Brasil. Essa medida levou o trope a escrever no Twitter. Fazendo grandes progresso para nós fazendeiros. Não sei se para os nossos plantadores de cara aqui, mas para os dele fez, né? Em contrapartida, o açúcar brasileiro taxado em 140% chegar no solo americano. Como a nossa cidade tem parte importante da economia baseada no setor sucrocoleiro, o senhor pensa que com a eleição de Joe Biden, essa relação econômica pode ficar mais equilibrada para o Brasil, com reflexos econômicos para Campos e futuro prefeito? Olha, obrigado pela pergunta, dizendo. Eu acho que a situação fica particularmente ruim quando se fala de um político democrata em relação à questão do comércio exterior. Os democratas costumam ser bastante mais sensíveis a política de proteção de alguns setores do que os republicanos, embora o Trump tenha revertido essa tradição republicana e tenha voltado a uma política de protecionismo em função da ameaça que a China representa. Em todo caso, o Brasil fez o lance dele com o Trump, buscando ganhar confiança, como um parceiro leal e agora é uma jogada que mudou o parceiro do outro lado do tabuleiro agora. Então, é uma jogada que pode ficar no ar. A gente pode ter feito uma concessão que não vai ter resposta à altura no atual mandato do Biden, até porque ele não tem nenhum compromisso com esses acordos. Então, eu tenho a impressão que a gente vai, em relação ao comércio exterior, ter que renegociar tudo. E se alguma coisa pode valer essas concessões do Brasil, é dizer que o Brasil mostrou boa vontade com os Estados Unidos em relação em termos de abertura de comércio. Brasil, mas isso é uma parada dura, é uma negociação bilateral. E os Estados Unidos, e a gente queimou uma carta, já queimou uma carta nessa negociação bilateral. E os Estados Unidos, ele está muito pressionado pelos seus déficits com o mundo, sobretudo com a China, e procurando reequilibrar a balança comercial dele. Eu tenho a impressão que é um momento de dificuldade. Quando o Biden fala em restaurar o comércio internacional, etc., a gente sempre tem que entender esse restaurar como aquelas partes do comércio internacional que são vitais ao capitalismo norte-americano, o que abrange a Europa e boa parte da Ásia, e quase a totalidade da Ásia, eu diria hoje. Mas não a América Latina, porque a relação da América Latina, a complementaridade da América Latina em relação ao mundo econômico norte-americano ficou bastante limitada. Você tem o petróleo e a gente tem pouca inserção nessa cadeia global que alimenta a economia norte-americana. Embora a gente tenha uma posição, com os Estados Unidos como a Europa, eles são compradores de tecnologias nossas, de aeronaves, em outros setores. Enquanto que a China é uma concorrente nossa nesse setor de manufaturados, porque ela é uma potência emergente. Ela teve que trilhar o caminho que nós, no passado, também trilhamos. Então, se há esse lado positivo de que o isolamento que o PT fez em relação à Europa, sobretudo nos Estados Unidos, não foi bom para a economia brasileira, sobretudo para a indústria brasileira, do ponto de vista do comércio de agricultura, se inverte a situação. Porque nós, os Estados Unidos, competimos em matéria de agroindústria. E aí eu acho que vai ser um jogo pesado. Uma outra questão é o petróleo. O petróleo dificilmente... Existe uma questão ambiental. Os Estados Unidos voltou a ser um player importante no mercado de petróleo, inclusive exportando petróleo por conta do petróleo de xisto. Então, qualquer freio nesse processo já está dado, inclusive pela baixa do petróleo. O petróleo baixou e isso inviabilizou o negócio. De certa maneira, é claro, a exploração que eles fazem desse subsolo é cara, como também o nosso aqui no pré-sal tem um certo patamar mínimo de preço. Abaixo desse você não consegue tirar o petróleo do pré-sal. Eu tenho a impressão que a gente pode ter algum incremento no preço do petróleo em função desses movimentos de oferta. Muito a depender de como a OPEP, os árabes vão reagir, a Rússia. Estão todos ávidos por petrodólares. Então, pode ser que não dure muito tempo uma subida do petróleo. Então, são vários os fatores que causam uma certa estabilidade. Eu acho que no petróleo você pode ter uma subida do preço, até inclusive pelas tensões internacionais. Nesse momento, os Estados Unidos, inclusive com a posição do Trump de não assumir a sua derrota, criam um certo vazio de poder, um vazio de poder global. E isso pode encorajar alguns países a avançar no tabuleiro geopolítico militar. E isso pode criar tensões militares, pode impactar o preço do petróleo. Então, acho que no curto prazo, médio prazo, você tem uma certa tendência ao petróleo subir em função do que pode acontecer tanto na produção interna dos Estados Unidos, quanto também no equilíbrio geopolítico mundial. E isso seria bom. Porque o Brasil ficou meio prisioneiro da catástrofe mundial. Se tiver guerra, se tiver qualquer coisa que embarasse a oferta de petróleo, vai ser muito bom para o Rio de Janeiro e para a região de Campos. Infelizmente, ficamos presos ao comportamento dessa commodity. E há chance de que conflitos apareçam aí nesse hiato de poder e de acomodação da nova coalizão do poder lá nos Estados Unidos. Paulo Nogueira, são quase oito horas. Eu vou te propor, como a gente demorou a abrir, e nos sentimos mais do que o normal também na abertura, vou te propor a gente fazer dois blocos no meio de três. O que você acha? Perfeito, concordo, fica bom, pode ser. Posso estender um pouquinho mais então esse bloco aqui? Pode, pode. Aliás, já havia preparado dois aqui realmente. Pensamos juntos. Então tá bom, amigo. Então, desculpa, Amil, só para estabelecer a logística, porque senão eu teria que concluir esse bloco agora. Sim, sim. E dá para fazer um programa inteiro sobre isso, né? Mas a gente tem que falar sobre o nosso canal é já o político, né? E é muita soca para pouca moenda, né? Muitas candidaturas. Vamos falar sobre elas. Ainda sobre essa questão da eleição americana, e suas várias, enfim, podia fazer um programa, mas não, podia fazer dez programas sobre análise de causas e consequências. Deixa eu fazer só mais uma pergunta aqui do grupo, feita pelo seu reitor, reitor da UEMF, o Raul Palácio. Seu reitor que eu falo, não falo politicamente, eu falo como o reitor da sua universidade na qual você seleciona. Na prática, quais foram os benefícios reais da suposta relação positiva entre o governo Bolsonaro e o governo Trump? Obrigado pela pergunta, Raul. Raul é reitor de todos nós, né? Independente de qualquer divergência pessoal. Eu acho que não vejo ganho... Eu acho que o único ganho que aconteceu não foi no governo Bolsonaro, foi no governo Temer, de reposicionar o Brasil em termos dos seus parceiros tradicionais. Embora eu também ache que tenha sido um ganho no período Lula nos reaproximar, nos recolocar diante da perspectiva de um diálogo mais próximo com os países do Sul e os países emergentes. Vamos lembrar que essa postura já tinha sido adotada lá pelos governos militares, que inclusive abriram um forte comércio de manufaturados com o Oriente Médio e também com a África, no sentido da nossa indústria bélica, que estava sendo construída ali nos anos 70. E o regime militar optou por competir com as grandes potências ocidentais em termos do fornecimento de tanques, morteiros, uma série de armamentos que nós produzíamos... A Ingeza. A Ingeza, enfim, nas várias empresas que a gente foi capaz de... Inclusive, em Braher, a gente foi capaz de... A gente vendeu muito orutu para a Guerra Herã-Herat. Inclusive, até para a China. Quer dizer, nós geramos um fornecedor de um material barato e relativamente bom dentro da nossa categoria, material mais leve e médio, peso. E, claro, nós entramos numa categoria inferior nesse ringue de mercado de armas. Mas essa foi uma posição que, sem dúvida, recolocou o Brasil num diálogo sul-sul. Inclusive, os militares foram os primeiros a reconhecer os regimes marxistas da África. Exatamente contra, inclusive, o aval dos Estados Unidos. E, naquele momento, inclusive, havia uma peleja com os Estados Unidos, porque eles não queriam a nossa autonomia nuclear. E nós vamos buscar essa autonomia nuclear em negociações com a Alemanha e com a própria França também. Enfim, então, eu acho que, de certa maneira, se você olhar as iniciativas tomadas durante o governo Lula e depois a certa correção empreendida pelo Michel Temer, talvez, então, a gente possa voltar a um cenário de equilíbrio estratégico em que o Brasil fala com todos os países, comercializa com todos os países, que é a posição que um país emergente tem que ter diante da desvantagem de não ser uma nação central, nem no mundo militar, nem no mundo dos negócios, nem da política. Agora, não foi isso, naturalmente, que o Bolsonaro fez. A gente vai ter que esperar passar esse governo para que esse equilíbrio aconteça. Porque, aliás, isso foi um dos primeiros estelionatos eleitorais do Bolsonaro, dos vários que ele cometeu, porque ele falava exatamente de que a política externa não podia ser ideológica. Assim como ele também falava que a educação não podia ser ideológica. E, na verdade, ele ideologizou... A ideologia dos outros, não a própria. Mas, quando ele assumiu, o que ele fez foi atar a nossa pauta de política externa à ideologia da facção dele. Então, eu acho que trouxe grande prejuízo naquilo que, historicamente, nós já tivemos e que o Temer tentou reequilibrar, depois do governo do PT, voltando a ter um diálogo. Que eu insisto, é muito importante esse diálogo com a Europa e os Estados Unidos, sobretudo porque eles são compradores de nossos produtos industrializados. A gente ficou muito preso, nesses anos, com a falta de diálogo, com a falta de iniciativa diplomática e econômica, a gente ficou muito preso ao Mercosul. E, como você tem problemas nos países do Mercosul, sobretudo na Argentina, e a Venezuela, a gente teve problemas na venda dos nossos produtos manufaturados para o exterior. Então, não é uma boa estratégia nem fazer apenas o diálogo sul-sul, nem fazer apenas o diálogo norte-sul. É preciso um diálogo em multilatitudes. Eu acho que essa é a política mais adequada, Luís, o que, infelizmente, eu não vejo o Bolsonaro tendo capacidade de fazer essa política. Ele pode amainar o seu discurso ideológico, mas eu vejo esse governo com muito pouca capacidade de realizar qualquer política. Hamilton, esse assunto, tem tanta ponta para você pegar esse assunto que você acaba se perdendo no meio do novelo, né? Mas, você falou, vou começar lá no início da abertura sua, que não ia ser nesse bloco. Você começou falando que Bolsonaro se revelou um chefe facção e que a gente sabia agora se Trump ia ser um chefe de facção ou seria uma coisa maior que isso na postura dele dentro do Partido Republicano, né? Pós vitória do Biden. Agora, há quem diga, e não são poucos observadores, inclusive juristas, nos Estados Unidos, né? Com essa coisa de juristas, você pode conhecer conceitualmente bem, até conceitualmente bem, um sistema jurídico, mas você não tem a práxis, né? Você não tem conhecimento empírico, só quem está ali militando mesmo tem. E há vários analistas jurídicos, inclusive, que dizem que Trump pode sair disso como chefe de facção mesmo, que ele pode ser preso. Não faltam acusações. Vamos lá. Uso da Casa Branca na campanha. Há que se lembrar que, em 230 anos, nunca nenhum presidente antes usou a Casa Branca como palco de lançamento de convenção. E ele usou. Usou de novo em todos os coletivos. Nunca ninguém fez isso antes. Nenhum presidente de 230 anos. Uso de influência, que gerou, inclusive, o pedido de impeachment dele, com a Ucrânia, para tirar informações do Joe Biden, já prevendo que o pai de Joe Biden, que ganhou a eleição, o Joe Biden, o Hunter Biden, perdão, o Biden foi o filho que morreu, o Hunter Biden, que é o filho do ministro lá na Ucrânia, do Hunter Biden, que teria pressionado o presidente da Ucrânia para passar informações para ele, para poder usar na eleição, que ele já antevia que seria disputado com o pai de Hunter Biden, ou o Joe Biden que ganhou a eleição. Só negação fiscal. Nos últimos 15 anos, ele não pagou, ele pagou zero, o cara que se anuncia como bilionário, que pagou zero de imposto de renda, em 10 dos últimos 15 anos. Há que lembrar, acho que é referência máxima, o gangster mais famoso dos Estados Unidos, assassino, traficante de bebida, Al Capone, não foi preso por nenhum crime criminoso comum, foi preso por sua negação fiscal. Agora, agora também, utilização da máquina pública para a campanha, essa foi mais recente, foi depois agora, foi depois da convenção. Se fala muito abertamente que ele vai, porque nos Estados Unidos, até porque tem essa coisa de pena de morte, o perdão, federal, existe também aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, é muito mais, essas indulgências, são muito mais corriqueiras, que ele poderia perdoar uma porção de gente, inclusive a si mesmo, para o crime federal, o que é a cara do Trump, enfim, você tem uma penca de apresações aí, de situações, que pode estar gerando problemas, na justiça para o Trump, e há pessoas que apostam muito nisso, como é que você vê essa possibilidade de Trump, em vez de Bolsonaro, bisar o Lula, e acabar, ou o filho de Bolsonaro, no caso, que foi acusado de porrachadinha, enfim, como é que você vê essa possibilidade? o Estado Unidos não tem que ser em tradição de prender as pessoas, tem muita gente presa lá, mas a gente também tem um sistema de pagamento, de multa, de pena pecuniária, também muito forte, eu tenho a impressão que a maioria desses, ele vai responder a muitos processos, não é, Luiz? Eu tenho a impressão, é líquido certo que ele vai gastar muito dinheiro, tanto com advogados, para começar, que é uma coisa muito cara lá, quanto vai gastar dinheiro se for condenado em muitas dessas, em indenizações bilionárias, então eu tenho a impressão que a vida econômica dele vai ficar muito prejudicada, e agora, ele pode tentar aplacar esses prejuízos todos se comportando politicamente como um estadista, um líder político, qual é a diferença entre um líder de facção e um líder político? O líder político, ele tem uma estadista, ele tem um compromisso que vai além do poder, ele tem um compromisso com a própria nação, e por isso, ele tem que negociar, ele tem que ser capaz, e essa é a virtude, também no Maquiavel, ele tem que ser capaz de operar as várias contradições, as várias mudanças de conjuntura, não basta ser um líder militar bem-sucedido um líder eleitoral bem-sucedido, para você ser um estadista, basta olhar a extrema-direita europeia do nazifascismo, que foi muito bem-sucedida por um certo momento em termos eleitorais e militares, mas que não tinha um projeto nacional que pudesse sobreviver sem a guerra. Eles dependiam da guerra, e a guerra é aquela situação limite onde você pode liderar de olho na morte, de olho na vitória total ou no apocalipse. Então, esse tipo de liderança não concebe a normalização. O que era a normalização para a extrema-direita nazifascista? Era ganhar a guerra e conquistar o mundo. Talvez preservando ali os Estados Unidos, mas conquistar todo o resto. Uma coisa totalmente inconcebível. Então, você pode dizer que essas lideranças não tinham um projeto de longo prazo. E, de fato, perdendo a guerra, acabaram deixando herança nenhuma da extrema-direita. E, por isso, entraram num obscuro antigo, numa situação de completa subalternidade política, que agora estão tentando recuperar em função da crise que a Europa e os próprios Estados Unidos têm enfrentado. Então, eu acho que esse é... Ao contrário, se você olha, por exemplo, o estalinismo e o bolchevismo na Revolução Soviética, eles conseguiram fazer essa passagem do movimento revolucionário para a institucionalização, que foi o estalinismo. Uma liderança que conseguiu se afirmar, se constituir como uma liderança mundial dos partidos comunistas, que operavam em todos os continentes e conseguiram, por essa estratégia de institucionalização, conseguiram manter o poder na União Soviética e se tornarem, não obstante todas as fragilidades da economia soviética, se tornar um player geopolítico internacional. Isso ao preço, claro, do sacrifício de todas as utopias socialistas que a gente possa... E o assassinato de quase todos os revolucionários russos que ele não conseguiu convencer, e mesmo aqueles que ele conseguiu convencer, porque só podia ter ele. Então, esse é um caso bem sucedido de institucionalização, o estalinismo, e que deixou uma marca muito forte e influente até o final do século XX. Esse é o desafio da extrema-direita. A extrema-direita no mundo não conseguiu, não teve essa competência da extrema-esquerda. A extrema-esquerda conseguiu fazer isso e, de novo, ao custo de muito sangue também, de muito terror, de muitos crimes. Não foi nada bom que ela tivesse conseguido fazer isso, na verdade, mas, em termos políticos, isso mostra, acho que, um patamar de liderança. O Stalin matou milhões de pessoas, torturou, fez o diabo, mas estava lá no acordo de alta negociando com as grandes democracias como seria o mundo depois da guerra bárbara dos nazifascistas. E isso foi decisivo para a Pax, a americana que se instituiu a partir da Segunda Guerra. Então, será que o Trump, quer dizer, se você olhar o DNA da extrema-direita, ele não tem essa capacidade. mesmo no Brasil, eles não tiveram essa capacidade. A gente teve uma extrema-direita importante nos anos 30 com o integralismo e, depois, essa extrema-direita, que também era muito insurrecional, tentou tomar o poder pelas armas em 1938, o Vargas e os militares massacraram. Exato, massacraram a revolta. O que teve aqui em Campos, teve o maior massacre integralista, foi um comício aqui em Campos, 1939 ou 38, 39, 39, se eu não me engano. Início de 39. Na Praça do Salvador, foi metralhado o comício integralista. É, exatamente. E isso foi um movimento muito importante, porque a Associação Integralista Brasileira era um dos principais frutos da Revolução de 30, ao lado da NL, Ação Nacional Libertadora, que era de esquerda, que era antifascista. e depois desse movimento, desse caminho insurrecional do Plínio Salgado, não obstante toda essa influência que ele teve no Brasil todo, inclusive nos meios intelectuais, o D. Helder Câmara, o jurista... A Associação Brasileira era integralista, depois virou socialista. Exatamente. Você teve vários intelectuais importantes, quer dizer, o integralismo foi um movimento muito importante no Brasil, mas aquela perspectiva insurrecional, movimentista, de líder de facção que alimentava ali o grupo, o Plínio Salgado, também intelectual importante, ele aniquilou o movimento e depois daquilo entrou. A extrema-direita entrou no ostracismo no Brasil que só veio a se recuperar ali nos subterrâneos do regime militar sob uma forma muito ruim das ações ilegais do regime militar ao qual, inclusive, se filia o Bolsonaro. Então, como tradição de extrema-direita, o Bolsonaro é a expressão mais, não vou dizer apenas abjeta, mas também menos estratégica e densamente política que podia haver da tradição da extrema-direita brasileira. A gente está chegando no final, a gente tem que falar de campos. Eu vou fazer mais uma pergunta e peço a você que seja conciso na resposta. Sim. Como é que fica o bolsonarismo? Você vê, governo de extrema-direita, vamos pegar o ocidente, porque esse caso do Heredro Organ, é difícil que tenha componente própria, e eu conheço a Turquia, e estive lá na ascensão do Heredro Organ, passei algum tempo lá, tem o princípio religioso, que é islâmico, é diferente, é ruim comparar, embora seja um autocrata também. Mas vamos pegar aí o Duda da Polônia e o Urbano da Hungria. Se apressaram, jogaram qualquer ideologia para o ralo e se apressaram em cumprimentar o Biden. Bolsonaro até agora não fez, se junta Xi Jinping, a Vladimir Putin e aqui em João 1, quer dizer, estamos bem acompanhados, né? Para a China estamos bem acompanhados economicamente, mas politicamente são três autocracias, né? Enfim, como é que fica o bolsonarismo, fica como disse o Haddad igual cachorro quando a mudança, sem Trump na Casa Branca? Olha, eu acho que na América Latina também a Venezuela e o México ainda não se pronunciaram até ontem. A Piedad se pronunciaram assim, a Venezuela se pronunciou, Cuba se pronunciou e o México se pronunciou para dizer que não vai se pronunciar até o comunicado oficial que é lá para dezembro, se não me engano. Certo, forçou o México agora nessa posição de não se pronunciar, mas pelo menos se pronunciou para dizer que não vai se pronunciar e por quê, né? Exatamente, quer dizer, eu acho que o silêncio do bolsonarismo mostra toda a crise interna e existencial que está acontecendo nesse momento lá dentro do grupo bolsonarista, porque eles perderam o grande referencial político e ideológico também, porque você tem a inspiração é aquele negócio, você vê que o Olavo de Carvalho demoniza o integralismo, é muito interessante, porque apesar de católico, extremamente católico e extremamente conservador e reacionário, ele demoniza o integralismo como uma coisa assim, uma certa pretensão intelectual, porque o integralismo não era liberal, o integralismo ele propunha, ele tinha aquela doutrina da igreja, da relação da economia social da igreja, o integralismo propunha um estado digamos, paternal, que protegesse a família e protegesse a sociedade, portanto, com uma forte intervenção estatal e por conta disso, o Olavo de Carvalho demoniza, ridiculariza os integralistas e passa a mirar no Benham e outras lideranças dessa nova direita norte-americana, o seu norte político, ideológico. Então, para eles é um baque muito grande, porque eles cortaram as suas conexões com o nosso extremismo de direita histórico e agora se vê em uma posição, o Benham tentou estender o movimento trumpista à Europa, não foi muito bem recebido, que a Europa tenha também a sua tradição de extrema-direita e não foi muito bem recebido, então, eu acho que há para o Eduardo Bolsonaro que queria ser a liderança brasileira nessa internacional trumpista, há um baque, um baque político e também existencial, como você observou, e eles têm dificuldade de falar disso, eu acho que só na cama do psicanalista eles vão conseguir abrir o que se passa de angústia existencial, eu acho que pegou muito o fundo, sabe, a Luiz Ney, dessa derrota e esse momento de desestabilização do trumpismo. Eu só acho estranho que o cachorro quando cai de mudança late, mas, enfim, é... late muito. É, chamando a atenção do... para ver se chama a atenção do dono. É, e o Carlos André Moreira que está aqui questionando sobre a Guerra Mundial, tem sempre um bando de livro para dar como referência, parece até o Google, né, cheio de referência para dar. Carlos André Moreira, um abraço aí, acho que 3 de novembro foi um pouquinho diferente do que você pensou que fosse, mas enfim, vamos para o próximo bloco que a gente tem que falar do nosso canal avial aqui da política de campo. Muito bem, são 8 horas e 22 minutos, você está ouvindo a Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, o Folha Noir, primeira edição que hoje tem a honra de receber o prazer sempre do professor Hamilton Garcia, cientista político e professor da UEMF, voltamos em instantes no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Sua conta de luz pode nós vamos Obrigado.